E aí, beleza? Hoje eu vou falar sobre as principais diferenças entre esses dois tênis. Ambos são tênis da marca Etnis, modelo Marana. Essa é a versão mais antiga e essa daqui é a versão mais nova. Então, vou começar com a diferença básica que é do solado. A diferença é, primeiro no desenho do solado, aqui eu tenho uma marca da logo da Etnis, nesse aqui eu tenho uma logo da Etnis, só que menor. Firmeza na pisada, eu acredito que esse modelo novo tem uma firmeza maior na pisada, ou então a aderência no pedal também. Certo? Sobre a biqueira dos dois, vocês podem ver que eles são parecidos, só que a biqueira desse aqui é uma biqueira um pouco menor do que a do modelo novo. Ela também é rígida, porém a biqueira do modelo novo, desse Marana, ela vem bem mais rígida, proporcionando assim uma durabilidade maior, tanto na bike como para quem vai usar coelho no skate, certo? O cabedal, que é essa parte lateral aqui de ambos, ela é bem parecida, né? Feito no material de camurça, ambos com a logo no lado de fora da pisada, ou seja, no lado de dentro você não tem a logo, você só tem no lado de fora. E a diferença é que essa daqui parece um silk, né? No modelo novo. No modelo antigo ela parece uma emborrachada, uma logo emborrachada, certo? A maior parte do corpo do tênis é feita de camurça, né? Esse modelo do Marana novo, ela tem essa parte aqui que eu creio que seja de lona, né? Todo costurado, todo reforçado, né? Tem essa parte toda feita de lona. No modelo antigo, eu não sei como é que é o nome desse material, mas ele tem esse material diferente, que tem essas entradas aqui, eu acho que de maior respiração do tênis, certo? A amarração de ambos é bem parecida, só que tem uma diferença básica aqui no final, certo? Que tem um anelzinho de metal. A lingueta também mudou a questão do material, esse aqui parece ser o material de lona, e esse aqui tem esse mesmo material que tem na lateral, né? Mudando também essa logo aqui, certo? Eu acho que ficou uma logo mais moderna. Na parte de trás aqui, você tem a logo do overall, né? Com essa parte aqui de camurça. Aqui também é camurça, só que não tem a logo, né? Porque não é uma assinatura. Mas tem esse detalhezinho aqui também de uma etiqueta da Etics, certo? Eu utilizo uma arana desse no rolé de bike, e pra mim é um tênis que ele aguenta bem o rolé, né? Eu não tenho nada a reclamar, eu estou usando um modelo desse, modelo antigo. Futuramente eu vou estar utilizando um desse aqui, né? Eu creio que vai ser a minha próxima opção de tênis pro rolé de bike. E é isso. Valeu! E é isso. Valeu!